Eu agradeço, acabando-se com os teus sobre o mundo. Hoje se encontra feliz, intercedendo pela sua família. Páscoa era o caçudo, mas o livro tinha se perfezado. Foi um bom filho, um bom pai, um grande amigo de todos. Foi muito feliz que gostava de brigar, de se divertir, porque tudo fez um pouco. Homem trabalhador, fazendo tudo para ajudar seus filhos. Homem também, tranquilo. Foi um irmão muito amigo, tivemos uma boa convivência. Deus não deu essa oportunidade de sermos sua família. E de passar momentos alegres e triste ao seu lado. Agora só queremos, só queremos agradecer a Deus pelos 53 anos que viveu conosco. Que Deus tenha misericórdia dos seus pecados. E Deus te abençoe a ser feita. Obrigado a todos os familiares, amigos, parentes, a comunidade presente, ao diálogo, no patinista e à equipe de liturgia. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Meu irmão, eu quero agradecer a Deus por ter concedido a presença de meu irmão Batista até sete dias atrás. E também Deus nos conceder de ver aquilo que ele mais ansiava e mais desejava que era a sua cura. Meu irmão tinha também de problema em saúde. Tudo que ele queria era ficar mandando aqueles pés. Aqui no canal, tem muita gente que inspira ele. Batista. E ele desejava, rapidamente, que Deus o curasse, e achar um meio para que ele ficasse curado naqueles pés. Porque ele sofria o ponto que ele sentia com os dores. E graças a Deus, ele estava feliz. Quando ele veio a falecer, ele estava curado. É assim mesmo. Foi feita com a cirurgia, com as páginas. E Deus abençoe ele que não puderam beber. Que não tinha barca que não puderam se perder. Fechou todas as feridas que haviam perdido. Ele contraiu umas que vizem e outras que perdem. Isso ele passou há de quinta anos. E para não ser curado, não conseguiu. Mas, quando ele faleceu, ele estava curado. Não tinha ferido nenhuma dos seus pés. As suas pernas ficaram limpas. Porque ele tinha, assim como se fosse uma escama nas pernas. Mas, até isso, Deus abençoe ele. E deu essa felicidade. Porque na quinta-feira, ele estava feliz. Radiante, tinha-se o prazer de mostrar a todo mundo que ele tinha sido curado. Que Deus tinha cicatrizado, aquelas feridas. Meus amados, quando ele faleceu, foi assim que não deu trabalho a ninguém. Sentiu uma dor. E essa dor, restando de horas, aumentou. E não demorou e não demorou. Começou 8 horas da manhã. Ele entrou em 10 horas. Eles já tinham falecido. Tudo do jeito que ele pedia. Que ele não queria dar uma malha a ninguém. Porque, com aquelas enfermidades dele, ele sabia que a família inteira sofria. Mas, queria que Deus desse a ele a saúde. A cura daquela doença dele. Quando foi para ele, já disse ele, foi curado. Nós agradecemos a Deus, pedindo a Deus. Que Deus conforte a família. Cumpra, vá preencher, cada vez mais. Mas, ele me diga. Eu disse, minha amada, que Jesus também possa confortar. A família em vocês. Fortalecer. E bem cheio, vazio e mentira. Mas, é Deus que preenche. É Deus que nos conforta. É Deus que nos ensina. A aceitar. Porque ninguém quer aceitar. E nós não podemos ser egoístas. E não aceitar aquilo que Deus. É claro, para cada um de nós. Uma viagem para cada um de nós. Nós temos que fazer. Então, só temos que agradecer a Deus. O tempo que ele nos permitiu. Para ter a companhia. Ao nosso lado. Agradeço a cada um dos vizinhos. Que nos ajudaram. Manter a sua presença ali. Nos ajudaram. Nos apoiando. A família. Que Deus possa reconversar. A cada um. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.